Oi, amorzinha! Tudo bem, amor? Estou ótima, graças a Deus, só que com muita coisa pra fazer. Cara, eu sumi. Tô dando umas sumidas ultimamente no stories, até do WhatsApp eu tô um pouco sumida, porque, gente, é muita coisa pra mim fazer. Um dos meus maiores defeitos que eu acho que eu tenho em mim é que eu quero fazer tudo e tudo ao mesmo tempo e tudo o mais perfeito possível. Então eu fico muito maluca com isso. Infelizmente é uma coisa que eu já tentei várias vezes mudar. Tô pensando em fazer uma terapia. Eu fico muito cansada, gente. Fico muito cansada. Enfim, estou bem, só que com muitas coisas pra fazer. E hoje, né, como nossas coisas no YouTube não podem parar e não vão parar, vamos dar pra vocês hoje recebidos da dona Natura, pela maravilhosa Cíntia Multimarcas, muito companheira, muito parceira aqui do canal. Você já conhece a Cíntia, né? A maioria de vocês já sabem quem é ela, ela já se encontrou com ela, já fez cumprinha com ela, enfim. É dela mesmo e dos produtos da Natura que nós vamos falar hoje. Já deixa o like do amor, bem lindo, bem cheiroso, bem maravilhoso. Se inscreve no canal se você gosta de tipos de vídeos, de aberturas de recebidos, aberturas de caixa, de resenhas. Temos tudo por aqui, então se inscreve e fica aqui com a gente. Fica aqui no nosso cantinho, tá bom, amiga? Vamos começar o vídeo. Bem, temos aqui várias sacolas, né, porque eu fiz comprinha, como sempre, comprei umas coisinhas e a Cíntia me enviou outras. Então, as de comprinhas, essa daqui, que eu tô muito feliz, já vamos ver o que é. E temos aqui duas de recebido, ó, uma da Cris pra ver, que a Cíntia sempre manda pra gente, e uma com produtinhos Natura. Vou começar com as minhas comprinhas, então, tá? Comprei algumas coisinhas dela, eu recebo produtos da Cíntia, mas eu também gosto de comprar pra dar uma força, pra ajudar ela também nas vendas delas, e é isso. Comprei aqui, gente, três produtinhos, ó, e um deles é um sonho realizado, cara. Já imagina o que é, né? Um deles é um sonho realizado, porque desde quando eu conheci a Cíntia, eu queria esse produto e nunca tinha o meu tom de pele, nunca tinha. Já é difícil de encontrar, né? Aí eu vim no shopping, você sabe o que é? Você sabe o que é? Eu vim no shopping e no shopping tinha, mas eu não queria comprar lá, eu queria comprar com a Cíntia pra dar um help nela, e não tinha jeito nenhum. Passaram meses, não tinha, saiu de linha, e aí voltou! Voltou agora nessa campanha. Eu fiquei muito feliz, a Cíntia trouxe pra mim, que é o quê? Minha base gold, amiga! Agora estamos ok de base Natura, tá? Ok, comprei as duas que servem pro meu tom de pele, tanto essa gold quanto a mousse, lembra que eu fiz vídeo pra vocês? Então estamos ok com a base da Natura. Já falei que a Natura erra muito quando o tom é negra, né? Morena, negra, as bases deles é muito rosado. E as duas únicas bases da Natura que deu certo foram essa. Essa gold que eu testei lá no shopping e a mousse que eu já mostrei pra vocês. Então comprei logo as duas? Não tem problema! E a gold que eu comprei dela é a castanho 20, que é a mesma tamanho da mousse, né? Que graças a Deus é a minha cor. Tá aparecendo o claro aí, eu já falo por conta da luz. Mas ela é bem o meu tom de pele, que graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, deu tudo certo. Chegou, voltou, e essa embalagem é muito linda, né? E que embalagem, minha amiga! E que embalagem! Minha amiga, dona de casa, é muito lindo. As coisas da Natura Una, né? Tudo muito chique. Comprei essa base, que vai durar horrores. Tem que durar, né? Porque barato não é. Comprei também, da Natura Una, um corretivo, ó. Porque da Natura eu só tenho um corretivo, que é o da Aquarela. E aí eu comprei o da Natura Una. Tá também fazendo vídeo com vocês, variando também. E eu comprei um pouquinho mais claro. Isso aqui eu comprei no castanho, na cor castanho. Não faço ideia da cor dela, mas eu vou estar fazendo vídeo aqui com vocês. Olha que linda! A embalagem também é muito bonita, ó. Vou estar fazendo vídeo com vocês aqui, usando a base, usando o corretivo. Vou testando, né? Porque são produtos que eu nunca usei, gente. Na verdade, esses produtos pra mim eram meio que surreais. Vou te falar a verdade. Já falei pra vocês que eu não tenho produto caro nas minhas coisas. Não tenho. Uma base de R$80,00, que é a base, que é o preço dessa base aqui. Na promoção é R$80,00. Pra mim é surreal. Pra mim eu já me sinto rita. Então eu nunca testei nada disso. Vou testar com vocês aqui, tá bom? E por último que eu comprei foi um blush um pouquinho mais escuro. Da Natura Aquarela, ó. Porque o blush que eu tenho da Natura aqui, eu acho que ele ainda é um pouquinho claro. Muito suave, né? Na verdade. E eu queria um mais marcado, um mais marcante, um mais escurinho. Comprei esse daqui que é na cor... Vinho. É o Vinho 28. Vou abrir aqui pra vocês verem como é que ele é. Ó. Tá vendo que ele é mais escurinho? Eu quis ele mesmo. Já tinha visto ele antes. E eu quis mais escurinho assim. Até pra misturar com o mais clarinho. Fiquei aquela coisa mais mediana. E essas foram as minhas comprinhas com a Cintia Multimarca. Sempre muito prestativa. Sempre no horário. Olha só. Comprei esses três dela. Obrigada, amiga. Deus abençoe. A Cintia, ela é muito comprometida com o trabalho dela. A gente já leva muito a sério. Olha, eu conheço pessoas que revendem coisas de catálogo. E não leva tão a sério, não. De verdade. Não vou citar nomes, né? Eu falo por mim. Eu. Fala por mim. Porque eu também revendo a Abelha Rainha. Na verdade, a Abelha Rainha e a Avon, eu só comecei a revender por conta do canal. Pra eu estar comprando e vindo trazer lançamento pra vocês. Mas família sempre acaba comprando. E eu não levo fundo. Porque não é o meu objetivo ser realmente revendedora. Né? Eu me sei a revender pra mim, primeiramente, como consumo próprio. A Cintia já não, minha filha. A Cintia leva total. A sério. É o trabalho dela. Então, ela é muito responsável, gente. Muito maravilhosa. Continuando abrindo. Agora eu vou abrir aqui do Crer Pra Vê. Ai, Cintia. Eu amo tudo que é desse. Essa linha maravilhosa. Essa linha ajudadora. Você sabe que o Crer Pra Vê, ele é uma instituição, né? Que ajuda a educação no Brasil. Então, toda vez que você faz uma comprinha da linha Crer Pra Vê, você tá ajudando aí na educação do Brasil, tá? Nas escolas, alunos e tudo mais. Tô abrindo aqui, ó. Nessa embalagem de presente, você realiza uma grande transformação em três passos. Nossas consultoras te apresentam o produto do Crer Pra Vê. Você se apaixona e compra. Todo lucro é investido na educação do Brasil, tá? Vem até escrito aqui, ó. E é verdade, gente. E é muito verdade. Vamos ver o que é isso, dona Cintia. Dona Cintia amada. É uma caixa. Que isso, Cintia? Que isso, Cintia? Você não cansa de apanhar? Já vi aqui que é uma caixinha muito bonita. Ai, meu Deus. Que isso, Cintia? Não acredita, amiga. Não acredita! Ai, que lindo, cara! Ela me deu uma tigela, gente. Olha! Ela me deu a xícara uma vez, lembra? Olha, grande, né, amiga? Eu não achava que era grande assim, não. Eu achava que era menor. Ai, que medo de quebrar, senhor. Unge as minhas mãos, ó Deus, para que eu não venha quebrar essa tigela maravilhosa. Cintia de Deus é muito bonita, amiga. Linda, como era com a minha xícara. Nossa, é muito linda. Tô até com dó. Ai, eu sou muito desastrada. Aqui em casa, 80% das minhas louças são de acrílico, bambu, de plástico, porque eu sou muito desastrada. Mas vou ter cuidado, amiga. Eu prometo que vou ter cuidado, sim, porque ele é muito bonito, tá? Eu amei. Maravilhoso! Agora vamos para a nossa caixa, né? Ah! Caixa da dona Cintia. Ela mandou revistas também, que tá até aqui, ó. Ela mandou as revistas, mas eu tava vendo já. Ó. São essas? São. Ela mandou o ciclo 13 e o ciclo 12. 12 e 13 ela mandou, ó. Os catálogos que são maravilhosos. Já encomendei coisas daqui. E vamos abrir a caixinha. Cintia, é um presente, gente. Olha. Me fala essa embalagem linda. Não é um presente? É muito lindo. Vamos abrir. Tcharam! Olha que capricho, olha que capricho. É muito caprichosa. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó. Ela mandou aqui uns... Duas caixinhas, ela fala aqui que estava em promoção no ciclo 11. Vou abrir aqui pra gente ver. Tá tudo fechadinho assim, ó. Porque a Cintia, ela deixa tudo higienizado, passa álcool em tudo. É muito fofa. O que que ela me mandou aqui? Estoujo para maquiagem. Contém um estoujo para maquiagem. Seria o quê? Pra colocar o quê? Ó. É o quê? É um refil? Não sei. Ó. Será que ela mandou alguma coisa do tipo? E tá mandando um sinal com esse refil? Refil não. Com o estojo, né? E mandou também a sombra. Ah, tá. Ai, começou. Como eu sou lerda. Aqui o sinal. O sinal estava junto. A sombra e o estojo para colocar junto. Ai, que lindo. Ela mandou aquele azul maravilhoso. Gente. Eu tô olhando aqui pensando como eu vou usar. Amei, amiga. Amei. E é pra colocar aqui dentro, ó. Do acrílico. Vou até colocar já. Porque eu tô com medo de quebrar. Ai, Cintia, muito linda essa sombra, gente do céu. Vou ter que fazer mesmo a maquiagem. Olha que coisa linda. Vou fazer a maquiagem usando o produto da Natura, testando. Encaixou muito bem. Ai, que lindo, Cintia. Dorei, amiga. Lindíssimo. Vou deixar aqui dentro, ó. E aí eu vou gravar pra vocês, tá. O vídeo. Eu sou muito leza. Eu sou leza mesmo, gente. Eu demorei pra pensar. Pra imaginar que ali tinha um kit, né. Ela mandou também. Estava em promoção no ciclo 11. O que é isso? Protetor anti-olegidade e redutor de poros. Ai, gente. Que chique da Natura Cronos. Ai, estou muito rica, gente. Eu tô me achando a rica. A rica do mundo. Vamos ver o que é isso. Eu não sei como é que usa isso, gente. O que é? Toque seco feito mate. Hidrata, uniformiza, proteção e tem proteção, né. Vou abrir pra vocês ver o que é. Ai, faço um vídeo depois testando com vocês. Hum, que rico. Tipo uma base, né. É uma base com cor? Seria? Molo de usar, aplique, abulantemente no rosto, 30 minutos antes da exposição ao sol. É necessário reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Replicar sempre, após a dureza intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com a toalha e durante a exposição ao sol. É, então é isso mesmo, gente. É um fator solar aí com cor. Muito legal. Quero muito testar. Tô muito ansiosa. Ai, que delícia! Está em promoção no ciclo 12 até 30 do 7, gente. Gente, tá acabando aí, né, o mês já. Lembra que temos o cupom de desconto, amiga. Eu vou deixar aqui embaixo pra você, que é o cupom de desconto, pra fazer compra na lojinha da Cintia. Então, vamos lá, que ainda tá em promoção aqui, ó, os óleo. Óleo trifásico, ela mandou de maracujá, que eu adoro. E mandou também, o que que é isso? É o mesmo? É o mesmo. Só que ela mandou aqui, ó. Tá vendo? Ela mandou um refil e um cheio já. Os dois são de maracujá, ó, da Natura Ecos. Então, porra, a gente tem desconto no final do mês, amiga, do meu cósigo. A gente tá rica, a gente tem código de desconto agora, amiga. Temos. Vem aqui pra vocês verem. Ai, eu amo esse óleo trifásico, gente. Ele é muito, ai, ele é muito cheiroso, muito gostoso. Eu lembro quando eu era adolescente, eu usava bastante esse de maracujá. Ele é bem antigo da Natura, gente. Muito antigo, ó. E mandou também o refil pra cair em sendas de novo, né, quando acabar. Sinto maravilhosa, muito obrigada. Esses foram os nossos recebidos de comprinhas da Natura. Pela linda, gente. Cintia Multimarcas, sempre muito da maravilhosa. Quem me joga no Instagram sabe ver os posts que eu coloco lá nos stories das meninas que sempre compram e repostam. E eu vou lá e roubo do Instagram delas e posto no meu pra mostrar que é tudo de confiança, tudo muito maravilhoso na lojinha da Cintia, tá bom? Os links dela estão todos aqui embaixo. Você vai comprar com desconto no meu cósigo, que está aqui embaixo o link, tá, amiga? Só você clicar aí direto na lojinha dela, tá bom? E é isso, ó, like do amor se vocês gostaram. Se inscreve no canal, amiga. Temos aqui casinhas e aberturas de caixas e aberturas de recebidos de várias marcas, de vários produtos. Então, se inscreve aqui com a gente, tá bom? Beijo nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso. Eu quero te socar. Quero te socar. E a gente se encontra onde? A gente se encontra amanhã, amiga. Amanhã seremos juntos aqui de novo, tá? Te espero, hein? Para de ser falso que eu te espero. Beijo e até lá. Beijo e até lá.